Intervenção no Rio Super chefão ali O cara Guru total ali Acumulou cargos Vixe, o cara deve ter virado até, sei lá O administrador da página do Instagram Do Whats ali, tá ligado? Ah, vira isso Virou a DM do Whats Toma pra você Você escolhe quem entra e quem sai Tá ligado? Exclui a galera Vixe, essas coisas de Whats da briga, hein? Mas tem uma controvérsia aí Que tudo isso é uma cortina de fumaça, né? Pra abafar o lance da reforma Pra não ouvir Ah, tô falando Agora o negócio fica tenso, hein? O Amaury, o nosso repórter de rua Político Fala aí, Amaury Rafael, eu tô aqui Não, mas é muito louco Eu vi que tem até uma instrução Pros moradores, você viu? Pra não sair com furadeira Você viu isso? Furadeira? É, guarda-chuva Furadeira Acho que o furadeira é o lance Do medo da reforma mesmo Evitar a reforma Evitar a furadeira Cara, o Temer assinou essa intervenção aí Mas acho que a intervenção Tinha que ser pra cima dele, né? É verdade Tinha que reunir os familiares Falar o seguinte Temer, você morreu em 1997 E aí a gente não sabia como te falar O que você acha? O Temer vira um morcego vazio Tá ligado? Vocês nunca vão pegar O Temer vira um morcego vazio